Muita gente me perguntou como foram feitas aquelas animações... Caralho!!! Animações da onde?! Muita gente me perguntou como foram feitas aquelas animações da série os 10 truques, que eu nunca uso no After Effects! para quem quer saber, três truques ali são interessantes vou mostrar o primeiro para vocês vou mostrar para vocês como foi feita uma dessas vinhetinhas e todas as outras são padrão, ok? uma das formas para visualizar perfeitamente o que foi feito aqui é simplesmente clicando no perspectivo aqui mostrando do que se trata esse modelo, ok? ou seja, é um monte de papel com alguns atributos que tornam a linguagem bastante semelhante do desenho animado, ok? mas basicamente é isso aqui vejam, os meus planos, eles passam por determinadas trajetórias aqui que ajudam a deformar, etc, etc de modo que o objeto se assemelhe bastante a um looping daqueles que se fazem em desenho animado, ok? vamos ver, esse objeto aqui vou mostrar para vocês rapidamente como eu posso construir um objeto semelhante a esse, ok? vou colocar aqui do lado aqui, só para a gente fazer algumas considerações o primeiro passo interessante é a gente trabalhar com um plano aqui que vai ser um plano de referência para o objeto que eu vou construir, ok? que tamanho tem esse plano? por enquanto não sei vou fazer o seguinte vejam, vou dar um condensed material slot para reorganizar a minha palette aqui no material editor eu vou copiar esse objeto aqui renomeando como carro demo, ok? muito bem, esse carro demo tem umas características como por exemplo algumas limitações aqui vamos colocar primeiro vejam para vocês verem o que eu vou fazer mesma coisa eu faço na máscara, ok? muito bem eu ainda não tenho esse plano devidamente proporcionado, ok? então uma das possibilidades é pedir para que eu veja essa textura no Explore e veja ela é uma textura de 912 por 452 a metade disso é 456 por 226 muito bem esse seria 226 456 esse seria o tamanho proporcional do meu plano aqui, ok? uma coisa que a gente pode fazer que é interessante é virar o material e habilitar essa Hardware Display with Maps vejam depois de um calculinho aqui ele me coloca os mapas em alta resolução para que eu possa vê-los e possa trabalhar neles com mais qualidade, ok? vejam esse meu objetinho aqui ele vai precisar ter um perfil semelhante ao do automóvel e está estampado no plano aqui, ok? vejam eu vou precisar disso porque eu posso precisar das sombras posso precisar da interação desse objeto aqui e eu vou precisar que ele seja semelhante mesmo ao perímetro da minha imagem, ok? vejam eu vou aqui vou dar um Subdivide um F4 para que eu veja as subdivisões eu posso diminuir para 10 por exemplo para que o objeto fique com bastante polígono de forma que ele possa se deformar bastante bem quando eu aplicar o Flex e o próximo passo é dar um UV Map qual o tamanho desse UV Map? é o mesmo tamanho desse meu plano referência aqui, ok? então eu posso vir aqui dar um Region Fit e aplicá-lo do tamanho do meu mapa muito bem uma vez aplicado para a gente continuar vou fazer o seguinte eu vou aplicar o meu material nesse objeto e vejam eu posso inclusive agora me desfazer do meu plano que eu estava usando como referência para o meu objeto ok? muito bem voltando aqui a minha visão de perspectiva vejam eu tenho um outro carrinho igual ao carrinho que eu estou usando para produzir minha animação ok? muito bem o próximo passo será acertar o pivô desse objeto porque aqui embaixo é mais interessante para que ele possa na hora que eu acertar os primeiros keyframes ele se levante da forma como levantou o carrinho anterior veja desse jeito até é mais baixo aqui porque eu teria as rodas inclusive ok? então vejam apenas para efeito de teste de movimento essa é a maneira com que a gente finaliza o nosso carrinho ok? o restante a gente vê nos próximos vídeos esse treinamento é uma continuação daquele outro que é uma continuação de um outro ainda se você se perdeu no meio do caminho procure uma lanterna vai que você se acha o que é e o 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 Tchau, tchau.